E aí galera, que tal sair voando por toda San Andreas como um pássaro bem no estilo ao GTA V, mais precisamente como um Corvo, um Cléomod bacana que eu acabei encontrando aqui e vou compartilhar com vocês, porque está muito bem feito e bem legal ele, o pessoal está procurando muita coisa aí de GTA V, então vou compartilhar essa modificação bacaninha que é o Cléomod Corvo, vou deixar o link de download na descrição, o vídeo do autor também do mod também, e a localização, após você adicionar o mod Crow, que é Corvo, está aqui o mod Crow, vocês vão ter que vir aqui no Monte Tilhad, na Montanha Tilhad, precisamente aqui ó, então eu já vou fazer logo um teletransporte para lá ó, em cima aqui da montanha ó, já tem um ícone vermelho né, de vez em quando aparece uma caveira aqui ó, não sei porque agora não apareceu, mas é importante vocês saberem que já é aqui em cima da montanha, olha ali o ícone vermelho ó, aí é só você ir em cima do ícone vermelho e esperar, ele se transformar, só esperar, aí pronto, automaticamente o CJ se transforma nesse pássaro aqui, que não dá para se agachar ó, mas olha aí, você pode andar com ele normalmente, e só que para voar com ele, olha só, qualquer pulinho que ele der, ele já vai dar uma voadinha, se você tiver na altura assim ó, e sair correndo, dependendo de onde ele der um pulinho, ele já voa, olha aí ó, tá vendo, para poder planar, ele já plana, né, ou você pode apertar shift, aí lá vem aquele macaco louco do mod will de zone lá, o vida selvagem, aquele macaquinho lá do virgê, só você dar um pulo, ele já começa a bater as asas e voar, tá, olha aí, e para controlar, vai ser necessário colocar no comando de mouse, porque eu utilizo o controle de play 2, então vou ativar aqui o mouse do teclado, aí você segura a tecla de mira, botão direito, e controla pelo mouse, ó, o movimento que você quer que o pássaro faça, quer que ele suba para cima, levante o mouse para cima ó, você vai levando, ao movimentar a câmera, ele vai controlando, tá vendo, quer que ele aterrisse, só colocar ele no chão aqui ó, não precisa apertar mais nada, tá bem fácil, aí você pode controlar de voo, toda vez que ele for cair, ele automaticamente sai voando, ou você aperta shift para pular, muito legal ó, pode descer, se você apertar para baixo, ele vai descer em um voo rasante, bem rápido ó, e tá muito legal, deixa eu soltar o, a tecla de mira ó, posiciono para ele ir sempre em frente ó, solto a tecla de mira ó, posso movimentar a câmera para dar uma olhadinha nele, a carinha dele, os olhos dele brilhando, muito bacana animação, deixa eu alterar a câmera para ver se eu consigo visualizar aqui ó, dá para ver bem pouquinho aqui mais, já dá para ver que a qualidade também está muito boa, e olha aí, automaticamente ele desce, parece que ele está cobrindo a cabeça com as asas né, mas é o, é a animação do CJ ó, pulou, e levanta a mira para cima ó, ele sobe o voo também, sempre segurando a mira para você controlar ele, para cima, para baixo, colocar a câmera de longe, e uma outra coisa legal que tem aqui, que você apertando a tecla N, ele caga, muito legal essa modificação, você vê até a bolinha de cocô dele caindo, se você apertar N ó, o cara fez até isso ó, o pássaro que caga aí na cabeça das pessoas, a tecla B, você pode sair gritando como curva aí ó, vamos cagar aqui na cabeça das pessoas, é uma bolinha mesmo que cai o cocô dele, muito legal hein, Passecia Pássaro hein, ae você importa dinheiro né? E você pode até bater não nas pessoas ó, ah 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 Também Gosto igual ... ó o cocô, ah 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 viu gotού alguma coisa... a ah 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 é bem legal galera quem quiser deixar o link na descrição fiz download no site gta ao só que para você baixar as coisas nesse site gta ao game mod você tem que ficar esperando quase que um minuto 40 segundos aí quando faz o download tem que extrair eu vou tentar deixar mais fácil para vocês aí e é isso aí galera beleza quem quiser uma modificação bem legal aqui do corpo só fazer o download e colocar a pasta direto no mod loader beleza então então fui E aí E aí E aí E aí